Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Se você é novo, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, que eu sempre falo sobre marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo, outros assuntos que envolvem esses assuntos principais. Se você curte, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá? Vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer a sua primeira venda ou várias vendas sem investir. E o vídeo de hoje ele tem um motivo um pouco diferente, né? Eu vou entregar o conteúdo normal, como eu sempre faço, mas o motivo dele é um pouco diferente. Eu recebi essa pergunta várias vezes. Como começar a vender, como vender como afiliado sem precisar fazer investimento? E eu entendo isso, sabe? Porque muitas pessoas que eu conheço, tenho contato hoje com muito aluno, com muita gente, que muitos assim, né, tem um certo poder assim de investir um pouco para começar, de fazer as coisas assim que se tornem mais rápidas e tal. Mas a grande maioria não tem. Por, primeiro, por não ter condições de investir, ou por ter medo, né? Por ter insegurança, não conhecer o mercado online, achar que não vai dar certo, ter medo de perder dinheiro. E isso, eu tenho hoje a alegria de falar que sim, você consegue começar a vender, inclusive dentro do meu treinamento do Fórmula Negócio Online, eu ensino várias formas de você vender sem precisar investir, mas você consegue sim vender sem investir, você consegue começar a vender sem investir, tem várias técnicas para isso. Por isso, o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar nove formas de você fazer a sua primeira venda sem investir, vou te mostrar cinco atitudes para você fazer antes de você começar a vender, para assegurar que você vai ter vendas recorrentes por muito tempo, como divulgar o seu link de afiliado gratuitamente em qualquer site da internet, como vender como afiliado sem aparecer. Tudo isso, eu vou te mostrar no vídeo de hoje, tá? E se você quiser aprender o que eu vou te mostrar aqui hoje, nesse vídeo, na prática, e claro, muito, muito, muitas outras estratégias, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento, que é o FormulaNegocioOnline.com, lá eu ensino passo a passo como você cria o seu próprio negócio online a partir do zero. Hoje o Fórmula Negócio Online é o treinamento top 1 do Brasil para quem quer criar um negócio pela internet, nós somos hoje quase 25 mil alunos, são mais de 250 aulas atualizadas, são mais de 14 bônus atualizados também, que juntos somos mais de 100 aulas aí. Então, com certeza, sabe? O Fórmula Negócio Online é o treinamento top 1 para quem quer criar um negócio pela internet a partir do zero, mesmo sendo um iniciante. FormulaNegocioOnline.com, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Bom, vamos começar o nosso vídeo então. Primeira coisa, eu vou falar para você 5 pontos bem rápidos aqui, para você fazer antes de começar as vendas, o clique mesmo, tá? Eu gosto de falar isso, porque muita gente vem e me fala, tá Alex, onde é que eu clico, onde que eu vou, o que que eu faço? Isso, essa parte prática, ela é uma parte pequena da equação, sabe? Você está bem preparado mentalmente, saber o que tem que fazer, saber como fazer, ele vai te ajudar muito mais para qualquer mudança de mercado. Então, ter essa visão, ter esse planejamento inicial, ele é muito importante. É bem rápido aqui, tá? Primeiro ponto, cuidar com a sua ansiedade. Por que isso? Para não perder o foco, não fazer coisas erradas. A ansiedade, ela vai impedir que você enxergue as coisas mais simples. E por incrível que pareça, as coisas simples é que dão o resultado, você vai ver daqui a pouco. Não sair atirando para todos os lados também. As coisas vão funcionar muito melhor quando você tiver foco, quando você trabalhar de uma forma tranquila, com paciência, controlando a sua ansiedade, tá? Ponto 2, planejamento. Você tem que planejar, principalmente a sua rotina diária. Planejar, tem que se antecipar o que você vai fazer no dia seguinte, e então fazer, depois avaliar aquilo que você fez, e olhar se funcionou, se não funcionou, o que que deu certo, para o próximo dia você melhorar. Então, fazer um planejamento da sua rotina diária. Seja ela se você for trabalhar o dia inteiro com o seu negócio online, se você for trabalhar apenas uma hora, não importa. Tem que fazer o planejamento das coisas que você vai fazer, tá? Terceiro ponto agora, trabalhar a sua mentalidade. E aqui eu sei que esse vídeo é sobre como fazer a primeira venda, porém, mesmo assim, eu recomendo que você não se preocupe com a primeira venda, mas sim se preocupe com o seu negócio em si. Esse dinheiro inicial que você vai ganhar fazendo uma ou outra venda, assim, rápida, não vai ser a sua solução, né? A solução está em você construir o seu negócio pela internet, que vai te dar de muito mais dinheiro no futuro. Então, foca no aprendizado, foca em construir o negócio, cuida da sua mentalidade sobre isso, tá? Um quarto ponto agora, já falando um pouquinho sobre produto, é quando você for escolher um produto para promover, tanto na Hotmart, na Eduza, na Monetize, olhar se ele é bom, se ele converte em vendas. Então, você pegar qualquer coisa lá, tentar vender, que se o produto em si não vende, nada que você fizer vai adiantar. Então, primeira coisa, olha o preço desse produto, se é caro, se é barato. O produto barato, ele é mais fácil de vender, sem relacionamento, sem nada, então, se ele for barato, ele vai vender mais fácil. Agora, você tem que ver a página de vendas, ver o que ele promete, ver se tem um bom vídeo de vendas, um bom texto de vendas, se passa como um comprador, passa por aquele processo de vendas, e vê se você compraria aquele produto, tá? Então, esse é o nosso quarto ponto aí. O nosso quinto ponto, é preço versus comissão, isso também é importante. Escolhe um produto que tenha uma comissão, que seja boa pra você. Então, você pegar um produto aí, que custe R$100,00 pro cliente final, ele vai vender bem, porque é barato, mas você ganha R$10,00 de comissão, isso também não adianta, você tem que ganhar aí no mínimo, 40, 50% do valor da comissão. No meu caso, e pros meus produtos, eu sempre pago aí R$60,00, R$65,00 de comissão, pros meus afiliados, né? Então, olha isso aí também. Ou você, de repente, quer escolher alguma coisa mais cara, um produto que custe R$1.000, aí você pensa, nossa, R$1.000, você vai ganhar R$300,00 de comissão, vai pensar, é uma comissão muito alta. Não, é uma comissão baixa, é uma comissão baixa em relação ao preço. Se ele custa R$1.000,00, e você ganha R$300,00, sabe, tá baixa essa comissão, é 30% só. Porque R$1.000,00 vai ser muito difícil você vender um produto de R$1.000,00, sem relacionamento e tudo mais. Então, seria melhor você pegar um produto mais barato, que te pague uma comissão adequada, de 50%, 60%, ok? Próximo ponto agora, já falando um pouco aí da parte prática, de como que você pode começar a vender, sem precisar investir inicialmente. Vou dar aqui, como eu falei, nove dicas sobre isso, nove formas. Primeira forma, tá? Os seus contatos pessoais. A sua lista de contato pessoal, ela é uma lista onde você já pode começar a vender. E aqui eu tô falando de WhatsApp, lista pessoal de contato, amigos do Facebook, Instagram, outra rede social que você utiliza, a do Messenger, do próprio Facebook. Então, basicamente, o que você tem que fazer? não é ser um vendedor chato, não é isso aí, não. Você vai pegar esses seus contatos que eu falei, e-mail também, Skype, o que for, e você vai iniciar uma conversa com essas pessoas. Primeiro, você pensa, qual que é o estado de cada pessoa, o que ela tá passando naquele momento. Então, você encontra alguma coisa que se encaixe com essa pessoa, que é bem simples, já dei vários exemplos desse tipo, mas, você tem um primo que quer passar em concurso público. Então, você vai no Hotmart, você escolhe um produto lá que ensina a passar em concurso público, e você vai e fala com essa pessoa. E aí, e aí, João, tudo bem? Olha só, eu vi que você tá estudando pra passar no concurso público, né? Eu tava navegando aqui no Facebook, e achei esse link desse, desse cara aqui que já passou em, em não sei quantos, você vê lá na página de vendas, né? Já passou aqui em oito concursos, ficou em primeiro lugar em cinco deles, e agora ele parece que tá dando algumas aulas aí, de graça como que faz pra passar, com dicas pra passar, e aí você manda o link de afiliado pra essa pessoa, então é uma chance muito grande essa pessoa comprar, você tem uma tia que gosta de cozinhar, você pode fazer a mesma coisa, vai lá na Monetizze, escolhe algum e-book lá, de como ganhar dinheiro cozinhando em casa, como ganhar dinheiro fazendo docinhos gourmet, e você entra em contato com ela. E aí tia, tudo bem? Eu sei que você gosta de cozinhar, eu vi isso aqui na internet, que ensina como que donas de casa, podem ganhar dinheiro fazendo docinho em casa, achei bem legal, acho que você vai gostar, dá uma olhada aí, depois me fala o que você achou, e manda o link. Veja, você não tá oferecendo uma venda pra aquela pessoa, você tá ajudando aquela pessoa, essa aqui deve ser a sua intenção, tá? Então assim, primeiro ponto, pensar em todos os contatos que você tem, pensar em alguma coisa que se encaixe com essas pessoas, e enviar pra eles. De novo, não é pra ser chato enviar de manhã, daqui a uma hora perguntou se ele gostou, se ele não vai comprar, não, você envia, se você quiser dar uma forçadinha na barra, no dia seguinte, você pergunta, e aí o que você achou? Se você não viu, tá aqui o link de novo. É o máximo que você faz, porque como eu disse, são contatos pessoais, você vai querer ser um chato. Então, você ajuda ali, mandou, não é todos que vão comprar, é claro, mas já pode sair alguma venda aqui, tá? Uma segunda dica, pra você vender sem investir, já é daí criando um pouquinho de audiência pra você, é você utilizando o WhatsApp, que você tem, pode ser o seu pessoal, junto com o Facebook. O recomendado que você faça, é que no WhatsApp, você crie listas de transmissão, ou seja, você adicione pessoas na sua agenda, pessoas que vão entrar em contato com você, você adiciona essas pessoas na sua agenda, e você cria lá, nova transmissão, no WhatsApp, isso aqui no canal, já mostrei em outro vídeo, como faz. E você coloca essas pessoas, essas listas, você consegue mandar mensagens, pra essas pessoas, automaticamente, pra todas elas juntas, cada lista pode ter 256 pessoas, você pode ter várias listas. Tá, por que o WhatsApp e o Facebook? Usa o Facebook, aqui eu botei o Facebook, mas, não só o Facebook, né, Instagram, YouTube, o que for que você quiser utilizar, pra divulgar o seu WhatsApp, pras pessoas entrarem em contato com você, quererem falar com você sobre algum assunto. Então, você divulga o seu WhatsApp, falando que você vai dar dicas sobre emagrecimento, ou sobre jardinagem, ou sobre como fazer artesanato, ou sobre marketing digital, ou sobre, seja lá o que for que você queira falar, sobre como passar em concurso, e você divulga o seu WhatsApp. As pessoas vão começar a mandar um oi pra você, oi, queria receber as dicas de como fazer tal coisa, as pessoas que tem interesse naquele assunto. E aí você começa a se comunicar com essas pessoas, começa a enviar algumas mensagens pra elas, às vezes oferecendo algum produto, às vezes conversando sobre se elas tem alguma dúvida, esse tipo de coisa. Você pode ainda enviar sim, conteúdo de valor pra essas pessoas, pelo seu WhatsApp. Você pode ir aí em blogs, em grupos, Instagram, e pegar dicas sobre o assunto que você quer, tá falando, pequenas dicas, textos rápidos, pequenos, e enviar pra sua lista às vezes, pra eles verem que você realmente, tá enviando dicas pra eles, e aí de vez em quando oferecer alguma coisa pra venda, algum produto que é a solução, pra o assunto que elas estão ali. No caso, se você prometeu dicas de dietas, você vai enviar às vezes um link lá, pra eles comprarem uma dieta de 21 dias, tudo mais. Então, utilizar o WhatsApp, é muito bom, e divulgar ele nas redes sociais, principalmente, eu vou ter aqui o Facebook, né, porque todo mundo usa o Facebook, mas você pode divulgar em outros lugares também, e-mail, no Instagram, no YouTube, tudo mais, tá? A próxima dica agora, é utilizar os grupos do Facebook, pra fazer comentários, eu vou te mostrar aqui. Então, o que que seria isso, ó, pra divulgar em grupos do Facebook, o que que acontece? Você vai procurar por grupos do assunto, daquilo que você quer divulgar, no caso aqui, eu procurei sobre emagrecimento, mas só pra exemplo aqui, e você vai pedir pra entrar nesses grupos. Só que, quando você for fazer uma postagem, assim, com um link de afiliado, aqui e tudo mais, o dono do grupo, pode não aprovar, porque tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, em grupos já, né, então os donos dos grupos, não estão aprovando mais, alguns grupos sim, dá pra fazer, mas, eles não estão aprovando mais. Então, uma coisa que você pode fazer, é colocar uma postagem legal, assim, sem link, que vai ser aprovada, com uma foto de antes e depois, e tal, fazendo uma pergunta, e esperar as pessoas comentarem, abaixo aqui da sua, da sua pergunta, e você pode vir em uma por uma, e responder essas pessoas aqui, colocar uma resposta, ah, legal que você gostou e tal, essa aqui foi a dieta que eu usei, e coloca o link, e ali você coloca o seu link de afiliado, isso funciona super bem, é o trabalho mais manual, você vai ter que ir um por um, né, respondendo, mas funciona muito bem, muito bem, não coloca a mesma resposta em todos os comentários, né, mas, faz umas três ou quatro, ou cinco respostas diferentes, e vai colar em todos os comentários, se você fizer uma postagem assim, você pode entrar aqui, em 50 grupos de emagrecimento, imagina quantos comentários você vai ter, quantas você vai colar ali, então você vai ter aí, uma boa quantidade de cliques, e é com certeza que você vai, fazer vendas, uma outra coisa que você pode fazer ainda, é vir em cada pessoa, que comentou aqui, abrir o perfil dessa pessoa, e pedir a amizade, cuida se o seu perfil é novo, o Facebook pode te bloquear por isso e tal, vai com calma, não faça muito, não peça 100 amizades por dia, vai com calma, mas peça amizade para essas pessoas, depois você pode mandar ainda no inbox dessa pessoa, depois que ela aceitar como amizade, você manda, oi, eu vi que você comentou na minha postagem, ó, esse aqui foi a dieta que eu usei, e manda o link lá no inbox da pessoa, tá bom? Isso você pode fazer então, utilizar grupos comentários, grupo comentário, foi o nome da dica que eu dei, pode usar páginas comentários também, você pode ir em páginas de dieta, de tudo mais, abrir as pessoas que comentam, interagem em alguma postagem sobre dieta, no caso é que eu estou usando dieta como exemplo, pode ser outro assunto, e pedir amizade, como eu disse, tem que ir com calma, tem que ir se o seu perfil for novo, tem que ir com calma, porque se não o Facebook bloqueia, acha que você é um spam, e aí quando as pessoas forem te aceitando, você vai acompanhando, cada uma que te aceitar, você manda uma mensagem para essa pessoa, oi, eu vi que você curte emagrecimento, olha só, minha foto aqui de antes e depois, essas fotos você pode pegar na própria página de vídeo, apenas o dono do produto, e essa aqui foi a dieta que eu usei, e manda o link, então é uma prática assim, mais manual, mas que funciona muito bem, tá bom? Uma outra dica sobre grupos, é você em se publicar nos grupos, então como é que poderia ser isso? Você pode vir, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum aqui, o que você pode fazer? Você vai de novo entrar em grupos, vai pedir participar, e aqui tem duas dicas que você pode fazer basicamente, você pode fazer uma publicação, sem link, colocando alguma foto, que chame atenção e tudo mais, esperar o dono do grupo, aprovar essa publicação, vou dizer, aprovou no grupo, você vem depois e edita ela, e aí coloca o seu link de afiliado, pode funcionar, mas você pode ter sua publicação excluída depois, mas funciona assim também, tá? Então você publica sem link, e depois edita e coloca o seu link, uma outra coisa que você pode fazer, é que nem essa pessoa fez aqui, olá meninos, não sei o que, tá, 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 eu emagreci, vou deixar a dieta que estou fazendo, no meu perfil, ela não botou link, botou, vou deixar no meu perfil, então aqui as pessoas que vão olhar, que nossa, emagreci, como será? Vão clicar aqui no nome dela, aqui, clicou, abriu o perfil, a primeira coisa que tem no perfil dela é, essa é a dieta que estou seguindo, link de afiliado, tá ali, e não tem mais nada, é só isso, isso que provavelmente é um perfil fake, então, é só isso aí que faz, é uma técnica para você não colocar links, nos grupos, e conseguir vender mesmo assim, e claro, depois você vai ter aqui os comentários, as curtidas, que você pode pegar cada pessoa, chamar para ser amigo, e entrar em contato por inbox, também, né, bom, essa aqui eu falei então de Facebook um pouco, uma outra técnica, e aí,